Olá, comunidade de futebol! Eu sou o Igor Oliveira, analista de desempenho. Estou passando aqui para fazer um convite a vocês. Um curso que vai abranger sobre várias temáticas de análise, além de contar com a equipe de professores capacitados e experientes no mercado. Será uma grande oportunidade. O curso é todo online e ao vivo. E eu conto com a presença de vocês. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Vargas, scout do São Paulo Futebol Clube. Estou passando aqui para convidar vocês para participar do curso de análise de desempenho que seria realizado pela FC Futebol nos dias 24 e 25 de abril. Conto com vocês lá. Fala galera, será um prazer conversar com vocês sobre como a análise de desempenho vem sendo utilizada por agentes de jogadores de futebol. Então, se você quer saber mais sobre análise de mercado e gestão de carreiras de atletas, se inscreva. Até lá! Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo Belão. Sou treinador de futebol. Atualmente trabalho como treinador de sub-15 do Atlético Paranaense. Convido vocês para participar do curso de análise de desempenho. Eu vou estar dando uma aula para vocês nesse curso. Dia 24 e dia 25 de abril. Aguardo vocês lá. Valeu! Olá, aqui é o Nicolau. Eu sou analista de desempenho. E no dia 24 e 25 de abril eu vou estar participando aí do curso de análise com o professor Fábio. Tá bom? Garanta já a sua vaga. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto